Olá para vocês que nos acompanham aqui no Portal Glumenauense. Estamos aqui no Shopping Parque Europeu porque hoje é mais um dia que acontece a feira de adoção de cães da cuidadora independente Edna Anuzek. A gente vai falar aqui com ela sobre esse trabalho e vocês vão poder ver alguns dos animais que hoje estão para adotar, que são lindos, acho que todo mundo vai gostar. Dona Edma, como é que é esse trabalho que a senhora tem? Desde quando que a senhora, como é que começou essa história de cuidar de animais? São todos resgatados de rua? Uma grande parte é resgatar de rua e tem uma parte também que eu acabo pegando de terceiros porque resgato e não tem como ficar. Faz exatamente 20 anos que eu estou fazendo esse trabalho é quase um vício, que a gente não consegue mais parar. A gente vê um animal sofrendo, abandonado, vai e resgata. Às vezes complica porque o gasto é enorme, tanto de ação quanto de clínica. Ainda tem bastante dívida na clínica realmente, porque esse ano foi um valor altíssimo, foram muitos resgates, foi ano de maior abandono que já tivemos. Esse ano de 2021 ou 2020? Sim, 21. Muito. 2020 também foi bastante, mas 2021 está superando tudo. Puxa vida, que notícia triste, né? Sim, porque o pessoal, eu concordo que existe a situação financeira em si, mas eu creio também que o abandono muito é por maldade, né? E nós temos outro problema porque a situação do povo está complicada. Verdade. Então eu tenho muito pedido de ajuda de ração, muito pedido de ajuda. Além dos meus 110 cães, que são sob minha responsabilidade, eu ainda ajudo 15 famílias mensais que precisam de ajuda com ração para gato e cachorro. Nossa! E esse é um grande problema para mim porque eu não poderia nem me envolver com isso, devido à conta altíssima da clínica e também dos 500 quilos que eu gasto para os meus, digamos, meus cães que eu resgatei, né? Então eu tenho 8 lares temporários, eu tenho 40 na minha casa e é tudo bem puxado, a gente sabe, né? Porque tem que acordar muito cedo, limpar tudo, fazer tudo. Eu faço tudo sozinha com meus 77 anos de idade porque é bem complicado. Mas enfim, é amor pelos animais, que não pode se defender da crueldade humana porque tem muitos humanos realmente que não tem um pingo de consideração para os animais. É muito triste isso. A senhora tem todos eles na casa, eu imagino? Não, eu tenho 40 na minha casa, mas eu tenho mais 2 lares temporários pavos que eu tinha bastante, agora diminuiu, graças a Deus, hoje eu doei 14 animais. E eu tenho também lares em vários locais onde são resgatados, onde eu gasto, onde eu vacino e vou doando. Mas tudo é por minha conta. E quem quiser, por exemplo, ajudar a senhora, seja adotando um cão ou se não para as despesas, né? Eu imagino que a senhora deve ter parcerias com algumas veterinárias ou não. Olha, na verdade é assim, eu trabalho com a clínica Vida Animal porque eles buscam, eles ficam com os dias com eles na clínica então eu trabalho muito com essa clínica, eles trazem para mim na feira, então assim, é uma parceria ótima. E lá que é a minha maior dívida, se alguém quiser ajudar pode ir direto na clínica Vida Animal para pagar ou mesmo pedir o PIX que eu mando, né? Pelo meu WhatsApp, que é 991 074526 e também ajuda com ração. Isso é muito importante. São as duas coisas mais importantes. Clínica e ajuda com ração. Perfeito. E, bom, a senhora sente que essa missão de cuidar desses animais, de trazer dignidade para eles o que a senhora, que recado a senhora daria para aquelas pessoas, em primeiro lugar, que deixam que abandonam ou que tratam mal, e aquelas que querem adotar um animal, mas não pensam na responsabilidade de que aquilo não é um brinquedo, que aquilo é um ser vivo. Olha, o que eu penso a respeito disso é o seguinte, se as pessoas entendessem o sentimento nobre dos animais, eles jamais abandonariam, maltratariam ou jogavam na rua, de jeito nenhum, porque o animal tem o sentimento mais nobre que eu conheço. Ele é sincero, ele é verdadeiro. Olha, só uma história. Eu soube de um animal que está amarrado há mais de dois anos e estava me incomodando, então ontem mandei levar para a vida animal para vacinar, dar um banho, e hoje ele veio para a feira. Ele nunca me viu, ele não desgruda de mim, parece que ele sabe que fui eu que salvei ele. Olha só. Então, eu digo uma coisa assim para as pessoas, se você não pode ficar com o animal, então não maltrata, tenta pedir ajuda. Eu sempre dou um jeitinho, ah, eu não posso ficar, tal, eu sempre ajeito, coloco nas minhas páginas para doar, permito que trago para as feiras, mas não abandona, não amarra por aí, joga no lixo, porque ele tem sentimentos. E eu digo uma coisa, tudo que o homem planta, ele pode. Todos aqueles que maltratam e abandonam ou cometem crueldade, certamente vão ter retorno, porque Deus vê tudo. Isso eu quero deixar bem claro para todos os seres humanos, tudo que o homem planta, ele pode, não tem escapatória. Então vê o que você planta, você quer colher coisa boa, planta coisa boa. É muito importante dar dignidade para um animal, que para mim não tem preço o meu trabalho. Porque todo animal que eu tiro da crueldade humana e que eu vou doar para gente boa, que me manda fotos, que o animal está feliz, isso para mim não tem preço, porque eu anulei minha vida, eu vou deixar bem claro. A minha vida eu anulei. Eu não posso sair, eu não posso viajar, mas isso para mim não tem valor, sabe? Porque dar dignidade para esses animais vale muito mais do que qualquer outra coisa, porque isso é tudo ilusão. Agora nessa pandemia a gente vê tanta ilusão, para quê? Para que fazer isso? Então, poxa, pensa antes de maltratar, antes de abandonar. Entre em contato com as pessoas para a gente poder ajudar, tá? Mas não faça essas coisas absurdas com esses cobre bichos que não podem se defender, tá? Porque certamente tu vai fazer e Deus está vendo. Dele tu não escapa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Como é que é a história do Marquinhos, Isadora? Ele tinha uma família, ele ficou dois anos amarrado na corrente, ele não tinha liberdade, eles não cuidavam direito dele, a água era, quase não tinha água, a comida era bem pouca, ele veio bem magro e agora ele conheceu a liberdade, foi resgatado pela dona Edma e está feliz da vida procurando uma família. E há quanto tempo foi esse resgate? Mais ou menos um mês, dois meses, ele é recente assim. Olha só, muito bonito ele. E é um amor. É, que bacana. Então ele está pronto aí para quem quiser adotar, ele já está pronto, vacinado, tudo certinho, né? Castado, vacinado, tudo certinho. Bacana. Então para quem, olha só o Marquinhos, que fofura, a carinha dele, legal. Parabéns aí pelo cuidado de vocês. Obrigada. A Isadora e a Kenia, elas são voluntárias que ajudam no trabalho do Dona Ed. Quanto tempo vocês trabalham com ela? Desde 2019. Nós cuidamos da rede social da dona Edma, tanto o Instagram quanto a página no Face. A gente faz as postagens para a dona Edma, a gente tem um grupo que a gente compartilha os resgates, o que precisa ser feito com aquele determinado animal e depois encaminhado para a adoção, como está acontecendo hoje no fevereiro aqui de adoção no Jovem Parque Europeu. Kenia, o que significa para ti esse trabalho de resgate e qual a importância que tomou na tua vida trabalhar com a dona Edna e resgatar esses animais? Bem, amor em primeiro lugar, a sensação de mudar destinos, de resgatar animais debilitados, animais passando fome, animais na rua. Poder encaminhar para famílias e ver alegria no retorno das fotos é muito, muito prazeroso. Então, assim, infelizmente ainda tem muitos animais abandonados. A gente recebe muitos pedidos de ajuda, não dá para arcar com tudo porque a gente depende de doação, né? Então, a dona Edma, o que ela consegue, ela resgata, a gente leva na feira, mas quanto mais pessoas puderem ajudar, a gente sempre pede nas redes sociais essa ajuda, que é sempre muito bem-vinda, né? Porque tudo é doação. Quanto mais pessoas puderem ajudar, mais vidas poderão ser transformadas. Isadora, você é tão jovem, né, 19 anos, você também jovem, Kenia, é claro, mas qual a importância que tu vês no resgate, lógico, mas também em poder ajudar essa causa tão nobre dentro daquilo que a Kenia falou, que é poder transformar a vida de animais maltratados e que, de repente, através de vocês, através da dona Edma, conseguem ter uma perspectiva de felicidade. Eu desde pequena, eu sempre fui muito de gostar de animais, independente de qual, e eu sempre queria me envolver na área e surgiu essa oportunidade da dona Edma, que é muito importante porque, que nem a Kenia disse, a gente muda destinos e eles vêm para essa vida, eu acho que eles não vêm para sofrer porque a única coisa que eles nos entregam é amor, então acho que eles não merecem menos que isso, e nesse mundo eles sofrem muito, e eu acho o trabalho que da dona Edma, das ONGs e todas as protetoras fazem muito importante, porque infelizmente as pessoas de hoje em dia não têm essa mesma mentalidade. Eles acham que um animal é um ser inferior, mas querendo ou não, ele está aqui para ensinar a gente a amar de verdade. Legal. Parabéns pelo envolvimento de vocês. As duas trabalham no resgate também? Sim, sim. Nós resgatamos, a gente faz também lá temporário, quando a gente consegue ir para a dona Edma, e auxilia ela aqui na feira, nas redes sociais, então o que a gente pode se envolver, a gente sempre está atuando para aliviar um pouco, né, a carga da dona Edma, porque tem 77 anos, então ela tem um coração também no mundo, e a gente tenta amenizar um pouco, né, toda essa dificuldade que ela tem de resgate, de bancar, né, tudo através de doação. A gente ajuda como a gente pode, né? Legal, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada.